No dia de 8, rascarazinho, rascarazinho. Que é chiqueteiro? Ei! Chiquete! Oba! Oba! É o Nubis, preparem suas tetas porque está começando mais um Playhouse do Overclock. Aqui quem fala é o Zonan e é carnaval Nubis! Eu não sei por que vocês estão felizes por quais é o patacapeta,, mas eu quero que tudo se f***e e o meu c*** cresça. Essa intro, você já usou, hein? Você já usou essa intro, tá? Eu já usei, e o Phil, e o Phil, e o Phil. Mas você está aqui. Sou eu, sou eu. Então espera aí, olha só escuta. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E Workout Olha caralho carnaval, carval... Ah tô pulando eu tô pulando. Tô pulando o fio, tô pulando o fio. Fíu, tô pulando o fio. Tô pulando o fio. Aqui eu fio. E eu vou matar pra caralho mesmo, f$%&&%&& Tira pra cima, tira pra cima. Vem pro carnaval. Não tem nem o que falar. Vambora, vambora. Vambora. Pô cara. De sniper. Nossa, 4 barra 10 cara, que lixo, eu tava bem zon uma outra vez, ai morri, ai morri, ai to fora do mapa, não sei pra onde você vai, mas eu vou barrando Que idiota, ah agora abri a cobra pra isso, ah delicia cara, que delicia cara, é uma delicia essa mira Onde que eles estão? Nossa, eu matei, eu matei, eu matei, eu vou mostrar aqui em vídeo que a mira da cobra é uma delicia, aqui ó, vocês podem ver que a mira da cobra é uma delicia Os caras tão nascendo lá em baixo ai ó, o vagabundo ai, ó o fio, ó a delicia, delicia Aí melhorei, 11 barra 11 viu, 12 barra 9, matei o bolacho, tava 2 barra 10 cara, matou o que? Matou o que Stark? Cude curioso Tô bêbado, caralho 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 Ó cara, eu queria tá bêbado pra jogar essa porra Porra, o Stark é mestre em fazer isso Tá bêbado? Ou jogar essa porra? Eu estou brevemente alterado Levemente atualizado Mas ai não tem, não tem o que beber aqui em casa A gente não bebe aqui em casa Bruno! Nossa! Ah não, 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 eu vou morrer Vinda, vinda, vinda Eu vou morrer, eu vou morrer Onde é que tá? Da onde? Da onde? Da onde? Eu vou morrer, pera ai Ai, p*** Meu Deus, eu tiro no caralho Filha ta... Tava na casinha ali, na casinha da irmã Morri, 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 morri Levemente embriagado Caralho Que chicreteiro? Que chicreteiro? Que chicreteiro é ele? Chequeiro é ele? Caralho 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 Ai, caralho Barulho Ai, caralho Ai, caralho Muito bom Quer dizer que vocês são os fulhões do Battlefield, né? É o carnaval do BF, opa! Ó, vai, xiii! Alguém escreve clh, e depois o T! Clhêêêê! Pera aí, clhêêêê! Alguém escreve o T! Se todo mundo ia falar ou não! Oba! Oba! E sim... Vem-nhe mim! O cara falou vem-nhe mim! Vem em mim, Dodi-Han Vem em mim, Dodi-Han Porque é 270 Mano, vocês são músicos horríveis aí Onde vocês conhecem, cara? Como? Vamos horrível, você planeja Olha, olha, olha Olha, olha Jeff Olha, olha, olha O maluco, olha O maluco, olha Onde, onde, onde? O maluco, olha O maluco, olha Ah, c**** Olha Ah, viado Viado Ah, não, não, não Ah, me deu contra a facada, filho da p*** Eu vou dar a facada nele Outro Um dia Um dia Um texto falando que você morreu na facada, cara Um dia Um dia, um dia, um dia da caça Outro do caçador, cara Deixa eu te salvar, fio Filha da p*** Ai, não, não Conta a knife, conta a knife Toma, filha da p*** Ah, mesmo É, nossa Vai chupar o c*** dele então, viado Ah, vai lá Um milhão Vai lá Um milhão Vai lá Ah, cara Quero ver um milhão na tua cara Matar o cara de desfibrilador Não, peraí, Bruno Bruno, Bruno Cara, vou matar um desfibrilador, hein Você falou, Bruno Você falou que por um milhão você daria a bunda Não, eu não falei que daria a bunda, não Você pode falar um milhão Não falei isso, não Eu perco o tempo Ó o dinheiro, um milhão Cara, me dá um milhão na frente O Roberto Carlos tem 10 milhões pra virar carnívoro de novo É, cara, puta que pariu Eu voltaria a comer carne se me pagassem, cara Caralho, você não come carne, cara Ah, vai tomando seu c***, Bruno Por isso que tu não pega mulher Cara, é proteína, p*** Proteína, bota o Berggris aí E olha, ainda tem toda essa carne boa Caralho É proteína, p*** Vocês se resumem a uns comedores de mijo, cara Mas agora a minha água está acabando E a única coisa que eu posso fazer É beber minha própria urina É isso que vocês são Comedor é de mijo Aí, então quem fez 8 barra 4 aí Levante o dedo Eu fiz 4 barra 4, cara 4 por 4 4 por 4 A gente só Tá ganhando Cara, olha o Stark, cara Dando c***, tá ganhando É, por um milhão, né? Ah, cara Eu quero ver Com um milhão a gente negocia isso aí Com um milhão a gente negocia isso aí A gente negocia Jamais, jamais Jamais Nem um, nem dois, nem vinte, nem quinhentos, nem não Não, não dá, mano A dignidade não tem preço, mano Exatamente, a dignidade não tem preço, cara A dignidade é relativa Não, não, não tem preço, não Não está à venda Cadê o pessoal? Não tô vendo nada aqui não Nossa, moleque, eu tô com um demônio Tô com um demônio aqui, ó Demônio no corpo Tô com ouvindo essas porra que você ouve aí Tira aqui, o Ghost Ghost é bom, cara Tu não abre a boca pra falar do Ghost não, hein Não abre a boca pra falar do meu trabalho aqui não Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa O que que é? O que é Ghost? Eu te mostrei já Fantasma Sabe inglês não? Porra Eu te mostrei hoje, deixa eu ver Ah, Ghost é a banda, você tá falando, sei lá Do que? Do filme do Fantasma? Sei lá do que você tá falando, cara Nossa, double kill, ah, merda Sei lá, deve ter gravado à toa Oh, mais um Oh, promovido Promoted Promoted Ah, yes Promoted Promoted Ah, eu rip headphone users, né Quanto tempo que eu não gravo isso, cara Ó Ó, 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 Luba Vai, filha da puta, matei isso na sua cara, seu merda Na sua É, aí ele vai e mata a gente Caralho, velho Joguei, mano Cê tá cantando errado de propósito, ou não? Evi, vi, vi Por favor Nossa, obrigado Dari, cantare, cantare Eu vou ser um eterno aprendi Isso Agora alguém me revisa, que eu não mandei O que? Será? Será? Mas isso não impede que eu vou pitar Eplita 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 Olha a mãe! Cara, eu tô matando geral, moleque. Eu tô muito pica. Ai, morri. Tá chovendo foda aqui, maluco. Pera aí. Ô Deus! Cara, você não tem acesso à linha de Deus, não. Faz parar a chuva aí, por favor. Você tem acesso à linha do demônio. Você só tem o... Speed Dial, sabe? Demônio. Satanás! Demônio! Demônio Satanás! Eu quero propor um brinde. Um brinde. A todo mundo. Que vai ficar jogando no carnaval. Brinde, brinde, brinde! Não, cara, é só hoje. Para com isso, cara. Não, para, para. Teve muito o que jogar nesse carnaval. Ah, eu vou jogar lá, carai! Aê, matei, filho da puta! Bolacha assassina é o caralho, é biscoito, porra! Biscoito! Biscoito! Olha o maneiro! Mata! Mata Tuto! Mata Tuto! Mata Tuto! Mata Tuto! Mata Tuto, Jesus! Banda Tuto! A minha arma está atirando, cara! Não para de atirar! Oh! A cervejinha! Nossa! Merde, cara! Nossa! Onca! Cerveja! Taca a granada, taca a granada! Taca a granada, taca a granada! Taca a granada, taca a granada! Ah, tá lá embaixo! Matei! Alguém tá no chat? Lago foda! Chiclateeeeee! No chat! Quem é chiclateiro? Não, a moda agora era lepo lepo! Toca aí o lepo lepo! Tô sem carro, tô sem casa! Lepo 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 lepo! Foi muito ruim cara! Usou carro, tô sem casa, só tem lepo lepo! Vou arrastar a caneca né? Arrastar meu caneca isso aí! Lepo 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 lepo! Olha a granada do Zezé! Será que ele é? Será que ele é um hacker? Cheater! Que hacker cara? Quem fala hacker? Apesar que o pessoal fala, tá de hack né? Tá de hack, aquelas crianças de 10 anos E joga code! Crossfire! Que que é isso? Onde que eu tô? Na moral, grava isso! O dia que eu gravar crossfire, eu termino o canal! Crossfire? Que porra é essa? É um jogo de tiro muito merda! Eu me trava não viado! Porra Phil! Matei! Dois aí, revive! Ai caralho que beleza! Revive aí! Eu vou ter que botar... Segura a pica aí, segura a pica aí! Que é isso rapaz? Um milhão! Um milhão cara! É um milhão cara! Um milhão é muito dinheiro gente! Cês tão menos prezando cara! Aqui é pra nascer de pico? Nasce, nasce e coloca em um lugar estratégico do mapa que você considera isso! Você pensa que granada é arma! Granada é arma não! Granada é um acessório! Que você usa só em uma mão! Caralho! Eu mato! Granada é um acessório! Que você usa em uma mão! Muito bom! Eu mato! Eu mato quem roubou o meu kit pra reviver o otário! Eu mato, eu mato quem roubou o meu kit para ele, meu otário. Muito bom. Eu peguei um kit aqui aleatório, cara. É, o meu mato, hein. Eu mato. Tá, mas eu não manjo de marchinha de carnaval. Eu conheço, tipo, musiquinhas, assim, de carnaval. Ué, isso é marchinha. Será que ele é? Será que ele é? Olha essa beleira do goza, será que ele é? Mas essas músicas são muito politicamente incorretas, né, cara? Não, hoje em dia, né? Já vou descer, já vou descer, já vou descer. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai, ai, 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 ai. Mata. Você acha que o Stark é noob? Stark não é noob, não. Ai, morri. Ele mata pra c******. E o Phil é um noobzom. E o Bruno passa a batom. E o Bruno dá o cu por um milhão. É, eu disse isso. Não venho, não venho me incriminar. Mas, é, me dá um milhão, a gente nem... Vamo, vamo... Ai, cara, essa aqui. Tirar um M320 no vagabundo e matar. Pegar PKP e atirar na cabeça do infeliz. E fazer que o streak no filha da puta que não para de hackear. Mas isso não impede que eu repita. É bugado. Bugado pra caralho. O caralho tá aí, tá aí, tá aí. Alvando as vaginas, alvando as meninas. Tique, tique, tique. A ti, família. Meio do tempo matrimônio. O caralho tá aí, tá aí, tá aí. Polício e venhudo, venhudo e travessudo. Nasapur, tá aí. Caralho. Isso é pegar mulher e não se jogando mais um pouquinho. Você não entendeu, cara. Vou botar o cara do... Ai, que delícia na mira da cobra, cara. Cara, bota uma mina pra lá. O que é isso, cara? Pistola. Matei a pistola de Satã. Aqui o Satã não tem vez, meu irmão. Aqui é a fé. Eu gravo comendo mesmo. Foda-se.